Meus queridos, bom dia na paz do Senhor, começando mais um dia. Vamos à palavra de Deus, Mateus 25, verso de número 8 e 9. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Queridos, aqui tem algo que muitos olham e falam, mas por que elas foram tão egoístas e não quiseram arrumar? Ei, deixa eu te dizer algo, que eu e você entendamos isso de uma vez por todas. Eu posso e devo lutar para que eu permaneça na presença de Deus e alcance a minha salvação. É uma decisão pessoal minha, de me preparar para este momento, de andar na presença dEle, servindo a Ele, correndo com paciência a carreira proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Outro fato que você não pode perder de vista, é que o Senhor nos fez livre para tomar as decisões. Não dá, eu não vou conseguir ajudar a irmã Adileuza se ela não estiver disposta a tomar a sua cruz. E foi o que Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ei, a preparação é minha, eu preciso me esforçar. Jesus já fez o mais difícil, Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos, crendo nele, alcançar a salvação. Agora, eu preciso viver esta salvação a cada dia, na presença dEle. Então, não questione, não fique dizendo que é egoísta ou que for um egoísta, as cinco vidas. E alguns, de forma bem rude, até brincam com o arrebatamento. Não quando acontecer, eu seguro na mamãe, no papai. Ei, é individual. As dez virgens estavam esperando o esposo. As dez virgens estavam aguardando, mas cinco não estavam prontas, não estavam preparadas. Como está a sua vida? Você precisa olhar para dentro de você e entender, à luz da palavra, o que precisa fazer para pôr isso em ordem. Eu preciso olhar para dentro de mim e buscar, à luz da palavra, o que devo fazer para estar pronto para esse encontro. Mas não dá para contar com A, B ou C. Papai e mamãe, eles oram. Deus tem misericórdia, nos dá muitos livramentos. Mas na hora H, na hora final, é você e Deus. É você e o noivo. E precisa estar pronto. Se não estiver pronto, vai sair e vai perder a oportunidade. Deus te abençoe. Deus te conserve. Deus te dê sabedoria, graça e temor para viver esta realidade, abraçar esta oportunidade e jamais deixar de estar preparado, aguardando o encontro com o esposo.